Nossa Senhora, adore, ame Meu coração espera por Ti O Teu perfume Quero sentir outra vez Meu coração espera por Ti O Teu perfume Quero sentir outra vez Eu chamo o Teu nome Eu chamo o Teu nome, Jesus Suspiro forte Eu chamo o Teu nome, Jesus Suspiro forte Teu amor Teu amor é melhor que o vinho Quero me embriagar Teu amor é melhor que o vinho Quero me embriagar Eu sou do meu amado 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 E Ele é meu amado Eu sou do meu amado Meu coração espera por Ti O Teu perfume Eu sou do meu amado 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 Eu sou do teu nome, Jesus Eu sou do meu amado 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 E Ele é meu Eu sou do meu amado 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 E Ele é meu Quero me lançar aos Teus pés Sem reservas me entregar Vou correndo pra te encontrar Contigo quero estar Quero me lançar aos teus pés Sem reservas me entregar Vou correndo pra te encontrar Contigo quero estar Eu sou do meu amado Que ele é meu Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Que ele é meu Eu sou o meu amado E ele é meu Eu sou dele Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado E ele é meu Eu sou do meu amado E Ele é meu Eu sou do meu amado E Ele é meu Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E Ele é meu Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E ele é meu, ele é meu amor Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado E ele é meu, ele é meu, como nós Eu sou o meu amado Eu sou do meu amado E Ele é meu Eu sou dele Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E Ele é meu Amém. Antes de nós cantarmos mais uma vez nos braços do Pai.